Ela veio da Áustria para ser a rainha dos portugueses no Brasil. Discreta, a primeira esposa de Dom Pedro I, a Imperatriz Leopoldina, se tornou uma estrategista fundamental no nosso processo de independência. O que eu sei é que essa avenida é uma avenida principal aqui da Vila Leopoldina. Foi uma figura do Brasil Império, né? E mais nada além disso. A Leopoldina que chega aqui no dia 6 de novembro de 1817 vai ser recebida efusivamente pelo sogro, o Dom João VI, que adora essa nora porque ela representa o que há de mais excelente em termos de sangue azul, de nobreza na Europa nesse momento. A Imperatriz Leopoldina era a mulher do Dom Pedro, né? Vai encontrar aqui um rapaz muito jovem, Dom Pedro é um ano mais jovem do que ela, filho das cavalariças, um rapaz que não dominava de uma estrangeira, tinha pouquíssima leitura, era bom músico. Me tocou nesse ocultamento histórico dessas figuras femininas, né? Uma mulher que colocava uma calça e ia adentrar as matas porque ela tinha uma curiosidade muito grande, uma curiosidade de cientista, né? Uma mulher pesquisadora. Me encantam certas palavras como samambaia, carangola, bromélia, Brasil. Sabia que Brasil é de brasa que queima? Para uma mulher do começo do século XIX, é muito impressionante, assim, a coragem que ela teve e esse lugar de uma transgressão heroica. O senhor realmente acredita que os brasileiros aceitariam ser governados por uma mulher? A Leopoldina tem a maior preocupação de que os seus filhos herdem uma coroa, herdem um império, esse é o papel das rainhas, zelar pela coroa da sua progenitura. E há um sentimento aqui, uma vontade de lutar contra o que seria a recolonização do Brasil, a transformação do Brasil novamente numa colônia e ela, então, vai participar desse momento. Pedro, o Brasil está como um vulcão. As cortes ordenam vossa partida imediatamente. Ameaçam-vos e humilham-vos. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. O Brasil será, em vossas mãos, um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Todo mundo lembra daquele famoso quadro em que ela está ali, com uma caneta na mão, assinando uma coisa, José Bonifácio do lado, Antônio Carlos do outro. A questão toda é que ela vai participar com o Dom Pedro depois do 7 de setembro, num papel importantíssimo. Tentando convencer o grande ministro austríaco, Maiter Nick, também seu pai, de aceitar a independência do Brasil. É ela que vai traduzir o tempo todo, que vai fazer essa mediação entre o jovem imperador e essas forças armadas que estão se organizando. Quem sabe ainda nos arquivos austríacos nós possamos encontrar outros rastros dessa princesa que parecia tão discreta e que agora nós estamos vendo sobre outra chave.